Fala galera, aqui quem fala o Carlos, sempre bem-vindos a mais um vídeo de MyCMonsters E as teorias sobre o post do MyCMonsters não acabam Se você quiser saber um pouco mais sobre esse post, vai no meu último vídeo Então sem enrolação, vamos falar das teorias que as pessoas estão comentando Vamos começar com a teoria dos prismáticos Bem, naquele teaser dá pra ver, refletir uma luz bem colorida nos monstros E aquilo lá já de cara, já colocou na mente das pessoas que podia ser os prismáticos Mas galera, eu acho que não pode ser Por que não pode ser? Se tiver os prismáticos, eles vão gastar muitas camas Muitas, muitas mesmo Então isso daí ia bagunçar demais o jogo Sem falar que ia tirar o único conteúdo que o Dawnfire tá tendo E o jogo já tá meio morto, então meio que isso daí ia matar o Dawnfire Então é melhor não colocar os prismáticos no jogo Ouviu né bebê? Não faça isso Então cancele esse negócio aí de prismáticos no jogo original Porque isso daí ia bagunçar demais, ia quebrar o jogo Ia ser muita bagunceira Então isso é meio que impossível de acontecer no jogo Agora vamos pra segunda teoria Que é monstros de 5 elementos no jogo original Sim, isso mesmo que você ouviu Essa teoria aqui mano Vai explodir a mente de vocês Porque olha só, presta bem atenção mano Essa teoria foi retirada do Teme do Amino Eu não sei se outra pessoa fez antes dele Mas eu tirei a teoria dele que ele falou lá no chat do Amino A teoria é que esse brilho nos monstros são os elementos Na caina vermelho é fogo Na picala espinha laranja é o elemento pedra Na brilha coruja, brilho amarelo é ar Tromba e volta em florespinha verde é planta E estegão é água E isso faz muito sentido pois são os elementos Os elementos naturais e fogo Agora vocês me perguntam O que isso tem a ver com monstros de 5 elementos? Mano, juntando esses 5 elementos Adivinha quem vai dar? Candelavra mano Se você nunca ouviu o som dela Ela é do Dawn of Fire Pesquisa aí no Youtube Candelavra E mano, olha isso São os elementos da Candelavra Pode ser que ela esteja chegando no jogo Na Ilha Nova, sei lá Sei lá, parecendo refúgio Eu não sei mano A gente pode estar alucinando demais Pode ser nada Mas depois que a BBB falou na live Eu tenho certeza que algo grande está por vir Não tão grande, mas algo top Topster demais Então galera, se você gostou do vídeo Tá animado pra ver o que é isso Que a BBB tá planejando Deixa o like aí Se inscreve no canal E também ativa o sininho Que você vai ajudar demais o canal Então é isso galera E falou Tá animado pra ver o que é isso Tá animado pra ver o que é isso